Filha, hoje é um dia extraordinário, pois é uma data especial em que fomos agraciados com a sua presença no mundo. Ao longo do tempo, tenho me maravilhado com cada avanço que você conquistou, superando desafios e alcançando suas vitórias. Você trouxe uma luminosidade especial para o meu caminho, inundando cada momento com felicidade e amor. A sua firmeza, a sua generosidade e a sua valentia enchem o meu coração de orgulho e agradecimento. Quando te vejo, enxergo uma mulher corajosa e cheia de talento, que não perde a sensibilidade diante dos desafios. Como é gratificante poder testemunhar seu crescimento. Quero estar sempre ao seu lado, apoiando todos os seus objetivos e comemorando cada conquista alcançada. Você não é somente uma extensão de mim, mas sim um valioso tesouro, a própria origem da minha inspiração. Desejo que o próximo ano seja repleto de instantes incríveis, sorrisos verdadeiros e conquistas extraordinárias em sua vida. Que sua luz continue a iluminar o mundo com sua singularidade e brilho incomparáveis. Parabéns pelo seu aniversário, minha querida filha. Que a vida lhe proporcione todo o amor e a felicidade que você merece. Com todo o meu amor.